Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON F alerta F coding Youtube tru Gracias They think The organization não consegui dar o tiro está lá nas escadas tem sniper não tem expoes Luís mete-se em cabeça ai é para andar a brincar UUUUUUUUUUUUUUUUUU BATCH anda que essa já vai para o meu canal tem visita ai Mendes faz ela e não m**da cedeu Mendes eles são por cima de ti no telhado todo desceu para ti Mendes AAAAAAAHHHHH é tão xíta é tua oportunidade xíta O que é que é isso? O 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 que é isso?